Salve, salve moçada, beleza? Tudo bem com vocês? Mapotes aqui na área, mano, chegando para trazer mais um videozão da localização dos traficantes do novo evento aqui do GTA Online, né? Que chegou aí, onde você pode estar vendendo aí seus produtos, né? Seus produtos ilícitos aí, as suas drogas para os traficantes, para os pequenos traficantes que tem disponível aqui no mapa, né? Lembrando que todo dia vai aparecer três traficantes, tá? E tem localizações separadas, localizações aleatórias aí, todo dia muda, tá? E você vendendo lá os seus produtos, que são maconha, ácido, cocaína e vitamina, tá? Você vendendo esses produtos para ele, você vai estar conseguindo uma grana aí bacana. Antes de ontem eu consegui mais de 300 mil, ontem foi quase 400 mil, foi 390 e poucos mil, tá? E vamos ver quanto que vai dar hoje, que a gente já está trazendo aí as localizações. Então já deixa aquele likezão para fortalecer. Se você está chegando de primeira aqui nesse video, mano, já convida você a se inscrever aqui no canal, para você acompanhar as novas novidades, beleza? Mas chega de enrolação e bora ir para as localizações, beleza? Primeira localização, galera, recomendo você começar aqui da praia, tá? Da perto da praia aqui, tá? Vem para cá, para essa região aqui, ó. Vou aqui no aeroporto, porque a primeira localização, mano, ela está bem aqui, ó. Próximo aqui, a próxima, a oficina da arena, tá? Ela está nesse local aqui, a primeira localização. Vamos pegar já um teleporte para cá, né? Beleza, chegando já aqui na arena, já apareceu ele ali. Você pode ver que já depois ele está bem para ali naquela parte ali. Vamos pegar o nosso carro, saiu ali do outro lado da rua, vamos pegar lá ele e já vamos lá vender aí as nossas drogas para eles. Chegando aqui, você já vai ver ele aqui, ele está nesse estacionamento ali embaixo, ó. Esse aqui é o primeiro traficante que a gente já vai estar vendendo aqui para ele. Bora aqui, opa. E aí, fiote, quanto é que você está pagando aí na parada? Ó, esse aqui já está mais estiloso, ó. Você vai chegar aqui nele aqui, ó, só apertar o E aqui. Vai falar com ele, ó. Ele vai estar pagando aí, o melhor que ele está pagando é a maconha, 46 mil em 10 unidades, mano. Ele está dando uma grana boa. Como sempre, eu vou estar colocando aí o valor da venda aqui no imposto que eu terminar de vender. Vou colocar o valor aqui para vocês aí de quanto que deu aqui a venda toda, tá? Ok, vendemos. Beleza, vendemos já tudo para ele. O ícone dele mudou, beleza? Pronto. Bora lá. A segunda localização, galera, está bem aqui. Vou abrir aqui o mapa que eu mostro para vocês. A segunda localização ainda está aqui dentro de Los Santos, mas a terceira não vai estar aqui dentro de Los Santos, tá? Aqui, a segunda localização está aqui, próximo a loja de roupa do Poncio's Boys 2 barra 3, está aqui, ó. Está aqui dentro. Acho que ele está escondidinho aqui atrás desse local aqui, ó. Cadê ele? Olha lá ele lá em cima, ó. Esse aqui é o segundo, tá? Que está aqui. O terceiro já está lá no norte, mano. Aí você vai falar aqui com ele. Deixa eu tirar aqui um print aqui, ó. Pronto. Vamos vender aqui para ele, ó. Esse aqui já está pagando melhor a metafetamina, 54 mil na metafetamina. Vamos dar um rentinho aqui, vamos vender todos. Lembrando também que você precisa ter esses esquemas, tá? Os esquemas de metafetamina, de hipoca, de pão, de ácido, para você poder estar vendendo, tá? Aí tem que ter os produtos lá no esquema, tá? Vamos ver aqui, vamos ver quanto que vai dar essa venda. Beleza, tem o nome de vender. Tá, então vai estar aí na tela aí quanto que deu essa venda aqui. Vamos para o terceiro agora, terceiro e último. Vamos fazer. E no final do vídeo eu coloco aí o valor total, beleza? O terceiro, galera, ele já está lá no norte, aqui próximo ao lago aqui, tá? Esse lago aqui, ele está bem aqui, ó. Olha lá, ele lá. Ele está aqui, ó. Esse terceiro aqui. Esse terceiro aqui deu mais trabalho, hein, cara? Mais escondidão, hein, né? Beleza? Vamos pegar aqui, ó. Chegar aqui nele. Chega aqui, vamos vender. E no final eu vou estar mostrando quanto que eu vendi aqui e quanto que vendeu a venda total. Aquele pagou 46 mil da maconha também. Esse aqui é o... Mano, hoje é o dia dos maconheiros. Só tem eles. Beleza. Então, aí está o valor dessa venda, tá? E eu vou estar mostrando agora aqui, deixa eu me afastar aqui um pouco, o valor total que deu hoje, galera. O valor total que deu está aí na tela. E aí? Comenta aí. Compensa? Está compensando fazer isso ou não, tá? E galerinha, para quem está querendo saber onde está a ganvan na data de hoje também, tá? Vou mostrar aqui para vocês onde que está a ganvan, tá? Ela está localizada bem aqui, ó. Próximo, você vem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. O cassino está ali. Você desce, tá vendo esses oito aqui, ó. Próximo, aqui, ó. Próximo, aquele fliperama aqui. Ou próximo aqui, o evento mata-mata equipe número 30, tá? Já apareceu ali, ó. Lá atrás dessa... Desse evento aqui, ó. Está aqui atrás, ela. Vamos lá atrás, lá. Deixa eu lembrar para onde é que eu vou lá atrás. Pega esse carro aqui. Você vai ter que dar a volta ali atrás, ali, ó. Para poder pegar ela, tá? Ela está lá atrás. Bora, carinha, liga. Deixa eu lembrar se dá de vir por aqui. Ah, dá. Dá sim de vir por aqui. Dá de ir andando. Olha lá, você vem aqui, ó. Ou você vem por onde você achar melhor, né? Olha ali atrás, ó. Ela já veio, eu acho que, se eu não me engano, nessa localização, uma vez. Ó, já abriu aqui, ó. Está aqui ela aqui, ó. E aí, aqui está os produtos que o cara está vendendo aqui na Gampan, né? Arauta Infernal, canão elétrico, carabilha de serviço, carabilha especial, ADP de combate, calibre .50, taco de beisebol, faca, beleza? São as armas que estão aqui, beleza? Então, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham curtido aí. Deixa aquele like, só para fortalecer. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E é isso. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Eu fui. Valeu.